Um outro tema que está bastante alto é você conseguir fazer integrações dos sistemas com os APIs abertas, né? O CX-1 faz isso e que tipo de possibilidade que ele pode levar para as empresas ao fazer essa integração com APIs? No mundo de hoje, você imaginar uma tecnologia que seja fechada, é uma tecnologia que tem data de extinção já, marcada. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente está falando de uma plataforma que permite a integração de canais de contato. Os canais de contato são uma escolha do cliente, idealmente, então as empresas precisam ou estão vindo estar atentas a esses clientes pelos meios e pelas mídias que esses clientes elejam de sua preferência. E esses meios, eles estão em constante evolução. A gente tem mídias sociais que nascem toda semana, né? A maioria delas não chega a capturar tantos participantes, né? Tantos usuários, mas em algum momento você tem o surgimento realmente de novas tendências e qualquer tecnologia que se proponha a viabilizar conexões entre clientes e empresas precisa estar pronta para facilmente integrar-se com essas novas mídias, esses novos canais. Então, o fornecimento de APIs como um padrão para que qualquer empresa possa desenvolver soluções sobre e agregadas à nossa tecnologia é uma forma da gente garantir a atualização constante e uma abertura realmente para a evolução rápida desses canais de contato que a gente pode fornecer dentro das nossas plataformas. Então, hoje nós temos já dentro do mercado de contact center em nuvem, não tem nenhuma outra plataforma que possa fornecer tantos canais de contato, né? Tantas mídias sociais integradas quanto o CX-1 é exatamente por essa capacidade de fornecer meios para desenvolvimento de códigos que façam essa conexão de forma rápida, fluida, custo-efetiva, né? Então, eu acho que essa é uma premissa importantíssima. Acho que outras... um outro exemplo de aplicações de APIs, né? do fato de você ter APIs realmente disponíveis, é a criação de aplicações, né? Aplicações novas que permitem a expansão do uso das suas soluções, a melhoria da usabilidade, né? Da experiência do usuário, tanto do lado do cliente, né? Quanto do lado do colaborador que está representando a empresa dentro dessas centrais de atendimento. Então, é essencial.